E a terceira apresentação é de um cara que, por curiosidade, resolveu solucionar cubos mágicos. E essa curiosidade foi dando vazão a um trabalho inacreditável, e hoje era nada mais, nada menos, que o recordista sul-americano na solução de cubos mágicos. E ele quer bater um recorde mundial no palco do Got Talent Brasil. É, fazendo o quê? Solucionando oito cubos mágicos, que já é difícil, mas só que embaixo d'água. Se prepara, você vai ver uma coisa inacreditável. De Uberlândia, Minas Gerais, Gabriel de Kiki. Para a minha próxima apresentação, eu já estou treinando pelo menos uma hora por dia, principalmente a parte física, que vai ser a mais difícil, para conseguir vencer o número por completo. Galera, é o seguinte, o Gabriel vai ser colocado dentro desse tanque cheio de água. E é dentro do tanque que ele vai solucionar oito cubos mágicos em menos de dois minutos. E se ele conseguir, ele é o novo recordista mundial. Ali está a Vivi, que a gente pegou emprestado, do melhor do Brasil. E ela é a nossa assistente de palco hoje, que vai entregar os cubos para o Gabriel aqui. Mas antes, ela vai levar esses cubos mágicos para os nossos jurados. Podem embaralhar, podem embaralhar. Vamos embaralhar mais ainda. Embaralhem, certifiquem-se de que não há truque nenhum. Magal já está devolvendo os cubos que ele embaralhou bem. Idem Sicarelli, Idem Milton Cunha. Vivi já está no palco. Ok. Ela tem oito cubos mágicos, devidamente embaralhados. E ele tem que solucionar esses cubos mágicos. Quando eu disser, valendo, comece, hein? Atenção. Valendo! Um cubo já foi. Um cubo pronto. Dois cubos prontos. Falta um minuto e meio. Será que o Gabriel bate o recorde mundial aqui no palco do Catalan de Brasil? Três cubos prontos. Três cubos prontos. Quatro cubos prontos. Olha a velocidade das mãos do Gabriel. É impressionante. Falta menos de um minuto. Cinco cubos prontos. Estaremos diante do novo recorde mundial, galera. Isso sim, é entretenimento. Seis cubos prontos. Faltam 30 segundos agora. Dá dois cubos, hein? Olha o ar, olha o ar. Sete cubos. Volta um. Um cubo. 15 segundos agora. Cinco, quatro. Ele conseguiu! Foi louco! Incrível, Gabriel The Geek! Quebrando o recorde mundial no palco do Catalan de Brasil! Uau! Meu Deus! Olha isso! Meu amigo, o que foi isso? Eu vi que no final o ar estava faltando em todos os lugares, né? Você ficou desesperado em algum momento, Gabriel? Foi bem difícil. Teve uma hora que eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu segurei. Eu não ia sair de lá até terminar os oito cubos. Você conseguia ouvir bem a gente contando os cubos e sabendo do tempo? Você viu que faltava cinco segundos para acabar dois minutos e você conseguiu oito cubos? E a plateia ainda me incentivou bastante. Gabriel, a plateia adorou e a gente está muito honrado de ter visto no palco do Catalan de Brasil a quebra de um recorde mundial. Você acha que é fácil solucionar cubo mágico? Tenta fazer oito debaixo d'água em menos de dois minutos que nem o Gabriel. Parabéns, Gabriel. Nós adoramos e os nossos jurados. Olha, vou começar com Daniela Siccarelli, que ela está segurando o queixo. Você se superou muito. Eu fiquei impressionada, aflita, sem ar. Uma loucura. Parabéns. Uau. Uma hora você estava tão certa, você chegou a dar uns coice no tanque, né? Milton Cunha. Bom, e aí? O que dizer, né? Como você vai ser comparado com grandes números de dança, canto, circo? O desafio era como você colocaria seus cubos como entretenimento de massa. E quando você surge embaixo d'água, você prova que o seu número tem fôlego para chegar nas semifinais. O número tem fôlego. Eu não sei se ele tem fôlego agora. Magal. Ele prometeu que se for para as semifinais, ele faz o mesmo número num tanque com tubarões. Eu acho que eu fui um dos que duvidou mais de você, confesso. E você conseguiu realmente uma coisa extraordinária, porque é quase que humanamente impossível fazer isso que você fez. Para você ter uma ideia, eu estou perto disso. Eu levei 60 anos para montar um cubo. Então, para dois minutos, realmente, é alucinante. Você está de parabéns. Eu acho que agora você pode chegar a uma semifinal, com certeza. Boa sorte, Gabriel. Cara, demais. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Um melhor. Obrigado, Vivi. Muito obrigado. Obrigado.